Puta que pariu, eu não peguei Pô, vocês da... Caralho, por que vocês não me avisaram, mano? Eu tava ficando minimizado Eu piquei, eu piquei E vou depois ouvir o c***, caralho Pô, mas eu piquei, pessoal É, sei que eu curti, mano Caralho 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 Tá muito bom, caralho Realize, mano Realize 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 Nossa, double É muito bem, tio Thank you Shhh Don't care 10 segundos e contando 10 segundos e contando 10 segundos e contando Rose just spell a... Yeah Mas a gente viu minha época emo também Acho que a época emo é a maior espalda coisa Porque eu escutava... Eu escutava... Eh... Como é que é o nome? Puta Dos single ladies Eles chamavam da maior banda emo de todos tempos Ai, estou Gringa? É, era gringa. Eles tinham umas músicas no casamento. Panicast The Disco. Puta. Eu era viciado. Até hoje, eu tenho playlist com Panicast The Disco que eu achava nem mal. Eu curtia uma música dos caras, velho. Nossa, eu curtia todas, mano. Eram todas iguais. Tá no meu sinal. Muito bom, mano. Os clipes eram pesadíssimos. Tá no meu sinal. Ô, vocês querem imitarem aí, me avisa, mano. Tá. Ah, muito bom. Tem alguém nesse objetivo? Eu tô, eu tô. Estou lá no choque aí? Ah, não! Choque alive. O capitão me pegou, mano. Tá fora? Meu carrinho vindo aqui, velho. Se drone não me vê, os caras vão morrer tudo pra mim. Eu tô num spot aqui que... só por Deus, irmão. Drezze, Drezze, Drezze. Tem aqui, ó. Drezze. Boa na fax. 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 Nossa, tem outro, tem outro. Puta, cara. Mal na fax. Ó, vai morrer pra frost. Ta frost. Ta frost. Ta frost. Caçou, hein. Dois, Drezze, 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 MotaFoca. Tem dois em escada aqui, mano. Ó, foi bombeiro. Ah, sério? Ah, foi ideia boa. Ideia foi boa. Foi genial. O cara tá esperando você, velho. Nossa, tem essa arminha de recruta. É, tinha um drone. Tinha um drone ali, os caras. Ah, mentira, velho. O drone errou. Ah, mentira, velho. O drone errou. Ele roubou. Atrás de você, capitão. Capitão na escada. Capitão na escada. Ta na escada. Ta na escada, capitão. Os inimigos. Tamirei. Ninguém na câmera pra ajudar o parça. Eu tava tentando, né, mano? Mas não tem mais visão, não. Se não voltar, ele não voltou. Olha lá, 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 lá. Ta no piano, ta no piano, ta no piano. Piano, piano. Na câmera. Ah, acertou. Ele já viu ele, já. O burrão. Não, é que ele só pode tá ali, né? É, agora ele jogou fogo no drone. Eu vou achar que não tá. Nossa, batalha. Nossa, capitão muito idiota. Não, 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 não. É que ele achou que não tava ali, mano. Ele jogou fogo e deu tiro no piano. Apareceu? Tris conseguiu prever, velho. Nossa, sangue frio também. Não, ele achou que... Sim, sim. Eu teria emocionado. Eu teria emocionado, certeza. Sangue frio. Eu também, eu também. Confesso que... Confesso estar apaixonado. Estar apaixonado, pode ser muito engraçado. A gente fica sem noção. Você quer? Vai lá, vai lá, querido. Estar apaixonado, às vezes fica perigoso. Só pra fazer. Mas quem vai controlar a emoção. Estar apaixonado é viver soinho. Cantar a loura todos com uma canção. É lembrar pra gente como é lindo o amor. Eu tô no coração. Vem buscar o que é teu. Ih, vagabundo. Vaga, vagar, vagar, vagabundo. Eu tô, eu tô. É cada um familiar com sua short 60x. Não, eu esteja com certeza de alguém. O vagabundo era muito bom, mas era de micareta. Era irado. É de quem dançava na bebida com sim. Ah, isso é verdade. Tem que ter um pouquinho da alma de ouro到 hawão de por seguro. Vagabundo são hepatis. E depois? Ah, eu não lembro. Não, eu não tinha maleta. Eu não lembro muito pouco. Você foi pra Porto Seguro? Eu fui. Que ano você foi pra Porto Seguro? Ah, mano. Eu tava no colégio ainda. Eu tava no colégio ainda. Eu sei, ué. Terceiro ano, porra. E eu? Quais anos você tem no faxo? Eu tenho 28. Ah, é. Então foi quatro anos de diferença. Pô, por segura ali lado, cuzão. Ah, era muito louco, mano. Não, eu fui na época... Tririm, tririm, tririm. Ô Drizzi, vamos abrindo pela porta da frente ali. Eu vou na frente de Montagne, vocês vão atrás de mim e vem alguém comigo. Tô aqui. Então vamos, vamos, vamos. O idiota abriu uma brecha ali. Mas vamos aí, vai. Quebra aqui, quebra aqui. Vou olhar pro chão, vamos aí. Ai, ai, ai. Pera aí. Ó. Tem escudo aqui do meu lado, hein. Nada aqui. Room clear. Tem lá dentro só. Tô indo por aqui, a porta do meu lado tá quebrada, ó. Eles acabaram de fechar a porta ali. Tô indo garagem, tô indo garagem. Garagem limpa. Piano tá limpo. Piano tá limpo. Ih, tô vendo um Capcan daqui já. Piano tá limpo? Piano tá limpo. Pode me fuder, o piano tá limpo. Eita, eita, eco, 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 eco. Boa. Tirei o eco. Ih, o queco. Caralho. Abri, abri, abri. Não take care. Aqui, aqui, ó. Da minha direita aqui, ó. Ó, dois, dois, dois. C4, C4. Tem na escada, escada, escada. Ah, fudeu. Ai. Fudeu. 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 Se eles não souberem deitar, a gente pode deitar. Todo mundo só pode deitar agora. Não é, fudeu. É, da hora que os cara não sabiam. Se você deitar, você pega o cantinho do calcanhar, mesmo. Os cara ativendo um bagulho armado. É, mano. A gente ganhou outra, né? Ganhou. Eu tô mal, é bem. É, bons tempos, pessoal. Nossa, eu fico lembrando da playlist do meu MP3 hoje em dia. Não fazia sentido nenhum. Era só for fun, né? Nada. Eu comecei a curtir o Farfá depois de mais velho, mano. Ih, então era só no... É. É, eu posso não falar dessa época não. Não, era só... Não, era só no... Uma baranga de... Uma... 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 Mas todo mundo no mesmo ponto, né? E... Rainbow. E olha bem o que você faz Quem que é o Hulk? Eu Puta, o idiota reforçou ali É, eles estão entrando no quarto errado O drone inimigo localizou o container biológico Nossa, eu fiquei mal pra garagem Ah, quer ficar aí? Não, fica aí, fica aí, fica aí Fica bombeiro aqui Olha, eles esponaram no W Fiquei morta Pô, mano Ó, tava indo mais um garagem, tá indo mais um garagem Do norte, do norte indo pra garagem Fude da Tô muito fodido Não deu Ai, caralho Ai, caralho Eu morri já Sim, a world's hurt É eu Palavras machucam, cara Tinha dois na garagem Boa, Tris Ai, Dris Já viu, né? Já viu que você pode ser mais Boa, Dris Boa, Dris Ah, GG Me falta só a Ashe Acho que é a Ashe Estelinha já puxou a Desert ali Tô esperando aparecer Ó, safada Vai, safada Na hora de levar madeira Deixa eu ver se faz na câmera A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Tá do lado ali, mano Onde é a bomba ali Nice to ver por aí Nice to ver por aí Eu voltei secão Achando que não tinha entrado Tá aqui na minha frente Eu particularmente Não achei ela na câmera, não Boa Opa, atirei em você O bagulho lá E se morreu Eu pernei Eu dei muito azar No fax Porque eu tinha dois buracos Do meu lado aberto E eu até consegui dar cover certo Mas na trocação Eu me fudi Tava andando pra trás Pega uma varanga Alguém lembrou mais alguma música Das antiga Pra aceitar essa nostalgia No nosso coração Encontre a localização Do container biológico Se você olhar para trás Do seu amigo 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 Não conhece ninguém Não, não vê não Porra, era de Inclass Heroes com Do seu amigo Do seu amigo Do seu amigo Ué Alguém achou essa porra? Tá embaixo? Oxi Todos os spawns foram no mesmo lugar É do nada Eita porra Era a festa do boi Era a festa do boi Tata Cinco segundos pra inserção Olha o drone Esse cara tá bem posicionado Era, era de Quase virgul Foi o hotboy Nossa, o hotboy era bom pra mim O hotboy era outra banda de emo Ah, não era tão emo não Vai Ah, era bem emo Não, era nada Hotboy era Hotboy era Ibana, vamos estourar essa bagaceira aqui Porra, o Patrick Eles dava uma maquiagem Caralho Todo mundo dava uma maquiagem Preto no olho Era emo pra caralho Acho aí Preconceito mesmo Porra, correu um pro piano Correu um pro piano Tá no corredor Foi piano Caralho Caralho Peguei Peguei Quem bana? Quem bana? Tem aqui do meu lado, caiu o bombeiro. Ah tava ali também, tá no bombeiro. Olha essa minha máscara vintage, como eu sou estiloso. Parece um bebê do... do... do The Porsche.